Vocês estão vendo aqui o notebook, pelo menos a metade dele, notebook ideapad 310-14-IKS E as possibilidades de upgrade para esse notebook que já está sendo executado nesse caso aqui Pode colocar um SSD, segundo o fabricante suporta até 256GB Mas isso aqui eu creio que não me impeça de eu colocar mais aqui porque suporta HD de 1TB Então eu acho que é indiferente aqui a quantidade Aqui tem um leitor de DVD 9mm, ou seja, você pode colocar um segundo HD aqui usando um adaptador CAD Ok, ter mais armazenamento, ok E a memória RAM original desse modelo, 4GB, ok E você pode colocar até 8GB O processador é chumbado, não tem como trocar, ok Então essas são as possibilidades do notebook Ideapad 310-14-IKS Vamos pra lá, malitaca Essa versão aqui já está com 8GB, ou seja, 4GB é chumbado na placa-mãe E os outros 4GB foi o que eu mostrei no começo do vídeo Então já está com 8GB, que segundo a Lenovo é a opção de upgrade de memória RAM para esse modelo Então já está com 8GB, que segundo a Lenovo é a opção de upgrade de memória RAM para esse modelo Então já está com 8GB, que segundo a Lenovo é a opção de upgrade de memória RAM para esse modelo